Marinha Ei, pupuca Vamos tomar banho Mamãe, vou tomar banho Vou tomar banho Porque eu to muito fitita Muito susto Na princesa Bebê tomando banho É o bebezinho tomando banho Olha lá Bebê tomando banho Bem bonito Filha Bora Oi, gente Eu acabei de voltar do pet salão Eu acabei de voltar Eu to melhor Eu to todo esse cabelo Linda Maravilhosa Eu to linda Eu to linda Bora Bora Ei, pupuca Ei, tiqui tiqui Ei Eu tol Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.